Música Dispara, encara a marcação do Felipe Luiz, corta, caiu o Tenório, bonito o lance, ajeitou, tocou, olha o gol! GOOOOOOOL! Gustavo Henrique é muito grande, tem o I-95, Léo Pereira é bom no jogo aéreo, cruzamento pro Gustavo, toque de cabeça! GOOOOOOOL! Thiago faz o lançamento pro Bruno Henrique, consegue o domínio, divide o Bruno Henrique, acreditou, driblou, bateu pro gol! GOOOOOOOL! É do Flamengo! Bruno Henrique, o Flamengo vira o jogo! GOOOOOOOL! Autorizado, Reinaldo, pênalti pro São Paulo, respira, olha o Jailson, se concentra, ele vem com a perna canhota, bateu! GOOOOOOOL! Pra jogar no campo de ataque, ou segurar, bola enfiada e que bola! Atenção, Vigor Vinícius, rolou pra trás, olha o gol, bateu o Pablo! Aliás, Vitor Bueno! GOOOOOOOL! E lá vai ele, pra bola, correu o Keno, com paradinha, bateu, GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Agora quem tenta conter o Keno é o David Duarte, Keno, na velocidade, parou, segurou, cruzou, na área, Natan! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! A bola tá com o Keno, que vai embora pela esquerda, lá vai o Keno, rapidíssimo, tocou pra trás, Marrone ajeitou, tenta bater, vai tentar de novo! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! DO ATLÉTIC! Autorizado o Marinho, vem de fora da área, é pênalti pro Peixe, Marinho, paradinha, bateu! Gol! Pepe com o Diogo Barbosa, boa, bola pra esquerda, chega o time do Grêmio, bola vai pra Pepe, Pepe rolou pra quem vem de trás, pra mais gol! Gol! Arbitragem autoriza, Marinho e Vanderlei, partiu Marinho, uma paradinha, Marinho bateu! Gol! Ele costuma dar uma paradinha, olha pro goleiro, olhar fixo, bateu! Gol! É um momento em que o jogo entra numa zona de conforto agora, Paulo César Vasconcelos. É, o Botafogo continua a ser mais... Olha a saída errada do Luan Foley, Ronda bateu pro gol! Gol! Agora pra entrada da grande área, Ruan bate nela, Canu, ainda Canu, tocou na frente, cai o Alexandre! Gol! Gol! Ajeita pro cruzamento, pelo alto, um toque de cabeça! Gol! O Jean já entrega a bola curtinha ali pro João Vitor, devolvendo pro Jean. Bateu travadão, mais uma lambança, Claudinho! Gol! Lá dentro! Gol! Tem ali o Raul na marcação, cruzamento, passou! Olha o Janderson, arrumou, bateu pro gol lá dentro! Gol! Entra da zona do rebaixamento, o Atlético-Guaniense rondando, vem de novo o chute pro gol! Gol! Lá dentro! Gol! Ele vai tirar de letra, mas tem alguns jogadores que às vezes reclamam. Brasco! Gol! Léo Chu, cruzamento por baixo, gol! Gol! Cássio é pegador de pênalti. Cobrança de Fernando Sobral, partiu, bateu! Gol! Gol! E aí Vamos lá. Vamos lá.